MÚSICA Depois de um memorando assinado entre a Baselia Angola e a Jucarente, os prémios não reclamados chegam agora à província do Uambo. MÚSICA E qual a mensagem que deixa para aquelas pessoas que hoje não conseguiram um kit? MÚSICA E qual a mensagem que deixa para as pessoas que ainda não conseguiram um kit e não resistam permaneçam nos sonhos que um dia serão realizados. MÚSICA 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 Não, então fiquei muito agradecida mesmo, agradecer muito mesmo, porque essas coisas vão me ajudar muito, acho que é muito importante. Além do kit que a mamãe recebeu, também recebeu um valor de 10 mil contas. Sim, eu recebeu um ano de 10 mil contas e esse valor vai ajudar muito, muita coisa que eu preciso. Vamos para esse valor também e se aracar. O que acontece aqui é um ato de entrega de prémios não reclamados, as pessoas selecionadas, com o governo provincial da província do Ambo. É uma ação que já decorreu em Luanda e vai decorrer nas três províncias entre Benguela, Malãs e Huila. Os beneficiários, vamos entregar kits de cozinha, kits para o consumo de peixe que nós vamos primeir aqui. Como veem, também tem kits de detergentes que é para oferecer a essas pessoas selecionadas pela administração. A Jucarente segue a sua marcha, mas com uma campanha que vai promover cerca de 10 mil famílias, ou 10 mil zungueras que vão beneficiar de um crédito de 13 mil e setecentos guanzas em produtos da Basel. E aqui é uma ação que queremos trazer para o Ambo, trabalhando juntamente com o Gasfico daqui da província, no intituto de que selecionamos senhoras que têm vontade de vender, mas não têm dinheiro para comprarem o negócio. E aqui a Basel traz, sim, uma solução para empoderar essas mulheres. São mais dez mulheres zungueiras que vão beneficiar a partir de quando? A partir de 19 que lançamos essa campanha em Luanda e aqui também trouxemos a mensagem de que a província deve se preparar já no intituto de receberem esse valor que vai ser atribuído em produto. Dia 19 de julho lançamos o projeto em Luanda. E as mulheres aqui no Ambo, quando é que vão receber esses valores então, as zungueiras? Sim, nesse mês de julho nós começamos em Luanda e vamos seguir para a província do Ambo. Viemos já preparar aqui para trabalhar com a equipe do Gasfico e de seguida depois do lançamento de Luanda viemos para cá para a província. Mas esse mês de julho mesmo é o que vai acontecer aqui na província. E nesta abertura quantas famílias serão beneficiadas? Cerca de cento famílias vão ser beneficiadas porque também estamos a trazer vales de compra num valor de 10 mil guanzas que dá acesso ainda a uma loja na nossa casa. Ok. Esse projeto fica por aqui, vai continuar a estender-se para as demais províncias, como é que serão? As ofertas só vão beneficiar cinco províncias, que é o Ambo, a Luanda que já beneficiou, vai ser agora o Ina, Benguela e Malanje. Agora, os kits, o crédito de produtos da Basel vai ser em todo o país. Numa primeira fase são 10 mil mulheres que vão ser atendidas. Nós temos um projeto lançado que é a Mamazongueira. O objetivo é, junto com o governo do local, tirar a senhora que vende do sítio próprio, para poder também dar um poderamento para essas pessoas. O nosso kit é tudo que nós produzimos, produzimos o bens e a limpeza, que são detergentes. Demos um kit que tem 10 a 15 mil quadros para essa senhora. Qual é o objetivo? Ela poder vender a curto prazo, repor os valores e levar novamente o outro kit, excessivamente. O objetivo é apoiar mais de 100 mil amazongueiras. Aqui no Ambo? É o Instituto Internacional. Estamos em Luanda. Nós estamos aqui em Luanda. Na próxima semana estaremos em Lobrito. E temos cinco províncias já nessa agenda. falling em Luanda. BRUCE Legenda Adriana Zanotto